Música Decorreu no passado domingo, dia 2 de março, o Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo em Pombal. Em séniores masculinos, Manuel Damião do Sporting Club Portugal destacou-se logo no início da prova e desta forma sagrou-se Campeão Nacional de Corta-Mato Longo. Em segundo lugar ficou Rui Pinto do Sport Lisboa e Benfica que terminou a prova 30 segundos depois de Manuel Damião e a fechar o pódio, corredor de obstáculos Alberto Paulo que bateu Pedro Ribeiro e Licínio Pimentel no sprint final. Música Bem, correu bastante bem, não é todos os dias que se conseguem 3 títulos consecutivos de um Campeonato Nacional de Crossa que é das provas mais emblemáticas do nosso calendário. Eu estou muito feliz como devem imaginar, não só pelo terceiro título nacional, senão como também porque a forma estava muito apurada e aqui na última semana senti um toquezinho grave no meu posterior e estava muito reticente depois deste trabalho de estar tudo a perder. Mas felizmente os meus braços direitos de uma forma incansável conseguiram me recompor e por outra vez sem problemas nenhum a ele devo o querer e a vontade de chegar aqui e nas melhores condições. São eles, o Alcídio Costa e o Vladimir que têm sido incansáveis no me recuperar nesta parte. Eu estava muito reticente, sabe que estas coisas depois acabam a ser conotadas como com algum medo de correr, coisa que eu nunca tenho e nunca tive. Graças a Deus consegui estar aqui no meu melhor e conseguir pôr aquilo que eu trabalhei em prática e estou muito feliz por isso. O percurso é plano, está a vento, está a lama, mas o cross é isto. Pela quantidade de quilómetros que é, o cross é longo e é duro pelo percurso em si, que foi hoje muito duro também. Também em qualquer outro sítio, o nosso país está debaixo de chuva, em qualquer outro sítio teria sido igual, por isso também aqui foi e aqui dou graças a Deus por me ter saído do campeão nacional da outra vez. Eu me senti super bem, o percurso era ao meu jeito e assim, se me perguntassem antes qual era o meu lugar eu nunca diria que ia ser segundo, mas depois com o derrelar da prova fui acreditando e senti que é a minha praia, senti-me bastante bem e todo o trabalho que fiz até aqui, por vezes não estava a sair e hoje senti que fui recompensado por tudo aquilo que tenho feito até aqui. Eletivamente venceu o Sport Lisboa e Benfica com 20 pontos, em segundo lugar ficou o Sporting Clube Portugal com 36 pontos e em terceiro o My Athletic Clube que somou 52 pontos. Em feminino, as Dulce Félix venceu e escreveu o seu nome na história do atletismo português ao ser a primeira mulher a conquistar 5 títulos consecutivos no Nacional de Corta-Mato. Dulce chegou a andar na 2ª posição e uma queda na 2ª metade da prova chegou a assustar a atleta do Benfica que acabou por ser mais forte que Carla Salomé Rocha do Sporting, brilhante 2ª classificada na Lama de Pombal. O pódio ficou fechado com Catarina Ribeiro também do Sporting. Já não me lembrava fazer um cross tão difícil como este, eu acho que o último que eu fiz foi mesmo Figueira da Foz já aqui há uns anos atrás e hoje quando dei a primeira volta assustei-me um bocado porque o percurso está, não me parece, mas está bastante difícil e depois ainda tive o azar que cedi um bocado a Salomé e depois ainda caí, ainda tive esse azar e depois tive que fazer uma prova tranquila porque sabia que se quisesse ir buscar ela rapidamente que ia-me desgastar e acabava por perder a prova porque a Salomé corra muito bem e está de parabéns. Ser campeã nacional outra vez pela camisola do Benfica nunca o tinha sido e depois ser a única a ficar na história, 5 títulos consecutivos, para mim é um orgulho grande dar 5 anos consecutivos e ganhar 5 anos consecutivos. Coletivamente o Sporting Clube Portugal venceu com 23 pontos, algo que não acontecia desde 1974. Em 2º lugar ficou o Sport Lisboa e Benfica a 24 pontos das Leuas e em 3º o Maratona Clube Portugal com 48 pontos. No escalão de júniores, em femininos, Sónia Ferreira da União Desportiva da Várzea foi vencedora enquanto em masculinos a vitória sorriu a André Pereira do Sport Lisboa e Benfica. Em juvenis venceram a Sofia Teixeira da União Desportiva da Várzea em femininos e Jorge Moreira da Casa do Benfica em parede em masculinos. Foi um bom regresso, veio valorizar o atletismo português, particularmente no domínio do meio fundo e fundo. Acho que está o Sporting de parabéns, o atletismo português de parabéns, porque é o regresso de um grande clube, da modalidade, e estamos todos muito satisfeitos. Os adversários valorizaram a nossa vitória. É um contável, é um atleta que se dedica ao meu coração ao atletismo há muitos anos, que têm uma grande qualidade técnica e, do ponto de vista psicológico, é bastante forte. Eu julgo que não é surpresa para ninguém, sobretudo fundamental para nós, que alguém tenha vencido essa competição. Olha, é um balanço um bocado gelado, não é? Tendendo à temperatura e às condições atmosféricas, mas estamos muito felizes. Portanto, os objetivos foram quase todos concretizados. Nos júniores mostrámos o trabalho que estamos a fazer ao longo dos anos, fomos novamente campeões nacionais. Na equipa feminina, acreditamos sempre até ao fim, como é evidente, fomos segundos, portanto é um regresso também muito glorioso da nossa equipa. Queria dar aqui um abraço e um voto de louvor muito especial a todos os atletas, como é evidente, mas muito especial à Dulce Félix, que caiu duas vezes e mesmo assim conseguiu recuperar o primeiro lugar e ser campeã nacional. Relativamente aos masculinos, aconteceu o que estávamos à espera. Somos a melhor equipa, somos vice-campeões da Europa, viemos aqui mostrar isso mesmo, ganhámos. Foi pena o Rui Pedro Silva ter sentido algumas limitações, mas quando se trabalha, quando se acredita, quando se tem bom ambiente, quando se tem talento e quando conseguimos trabalhar em equipa, como tem sido o caso, as coisas são possíveis. Obrigado.